Tudo bom, pessoal? Eu estou entrando aqui na manhã dessa sexta-feira, rapidinho, para falar com vocês a respeito de um vídeo que eu gravei ontem sobre a declaração do Carilli defendendo o Juliano. Essa declaração foi dada depois do jogo, onde o Santos perdeu vergonhosamente para Chapecoense por 3x2. Aí eu falei, não, deixa para lá, não vou ficar falando muito sobre isso, não. Eu peguei e gravei um vídeo falando do Brasão e de outras coisas, que está, inclusive, aí à disposição de vocês. Mas eu estava olhando a repercussão, as pessoas ainda estão falando sobre isso, etc e tal. Então, eu resgatei um pedacinho desse vídeo e vou colocar para vocês poderem desfrutar desse comentário que eu fiz a respeito da confusão mental, mais uma, do técnico Fábio Carilli. Mas antes de colocar esse outro vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam no canal, deem um like e ativem o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que eu solto o novo vídeo. Vamos lá, então, pessoal. Vou falar sobre isso, sobre a derrota do Santos, vou falar também, mas principalmente nesse início de vídeo, sobre a declaração do técnico Fábio Carilli a respeito da declaração do Juliano no jogo passado contra o Mirasol, quando ele meteu o pau no Miguelito. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, tá bom? Volto com vocês, se inscrevam no canal, dê um like e ativem o sininho. Tudo isso é muito importante para fazer esse canal crescer, ele está crescendo e eu agradeço a todos vocês. Gente, é o seguinte, depois do jogo de ontem, o Carilli falou sobre a declaração do Juliano a respeito do Miguelito, que ele não entregava nos treinos o que ele apresenta na seleção da Bolívia e no Super 20, e que ele não tinha intensidade, isso e aquilo. Foi condenado por todo mundo, o seu Juliano. Ele foi condenado por todo mundo. Foi condenado pela imprensa, foi condenado pela torcida, foi condenado por ex-jogadores, como o Zé Elias e o Luiz Fabiano. Eu falei sobre isso. Enfim, ninguém aprovou. Ninguém aprovou o que ele falou. Mas o seu Fábio Carilli, ontem, depois do jogo, saiu em defesa do jogador. Saiu em defesa do jogador. É o direito dele. E ele até falou o seguinte, eu copiei aqui para falar para vocês. Ameiascas. A gente está com muita dificuldade de entender o que vocês querem. Se é um cara que senta aqui, que é político e fica em cima do muro, ou se é um cara que vem e se expressa e coloca os seus pensamentos. Você vai ali e não fala nada? Não fala nada? E quando fala é criticado. Então, a gente tem muita dificuldade para entender para que lado vai. Bom, Carilli, o lado que vocês vão, esse é o problema de vocês. Vocês escolhem o que vocês quiserem falar. Vocês são livres para isso. Vocês digam o que tiverem que dizer. O que acharem que deve ser dito. Ponto. Acabou a história. Agora, tudo o que vocês falarem vai ser analisado. Porque vocês estão hoje representando o Santos Futebol Clube. Porque se você falar isso, se você fosse uma pessoa desconhecida, uma pessoa que não tivesse a menor importância, a menor relevância, perante a torcida do Santos, e dissesse na padaria o que o Juliano falou, alguém ia dizer, olha, Juliano, ou fulano, eu discordo, eu acho que não, não é por aí, não. E morre o assunto. Não ia reverberar. Não ia repercutir. Mas como é o Juliano, o camisa 20 do Santos, ou poderia ser o camisa 10, tem um peso. Como é o Juliano, que é um companheiro de profissão do Miguelito, tem um peso. Então, quando vocês dão uma entrevista coletiva, tudo o que vocês falarem vai ser analisado. Tudo. Por exemplo, se vocês falarem obviedades, essas obviedades serão analisadas e as pessoas e os jornalistas e tal vão dizer, olha, mais uma vez, disse o óbvio. Falou banalidade. Não se aproveita nada do que ele falou. Ok, mas é o direito de vocês, mas é o direito nosso também, julgado. Agora, se você vem a público, como veio o Juliano, e criticou o Miguelito, do jeito que ele criticou, do jeito que ele criticou o colega de profissão, o que, para mim, e para a esmagadora maioria das pessoas, não só jornalistas, hein? Torcedores e ex-jogadores também. É uma tremenda falta de ética. Todo mundo disse isso. Jornalistas que estiveram presentes ou que cobrem o Santos diariamente. Torcida, leiam as redes sociais, vejam o que os caras leiam, saibam o que a torcida achou do que o Juliano falou. E aí, jogadores, todos, Fábio Cari, todos criticaram a falta de ética, de companheirismo do Juliano em relação ao Miguelito. Todo mundo criticou. Se você não entendeu isso até agora, é preocupante, porque você tem que se postar como, de fato, um comandante num grupo de homens. Mas você se mostra, infelizmente, poeril. Poeril. Tem uma relação infantil. Não de um homem de mais de 50 anos de idade que você tem. O que é isso, Cari? O que é isso, Cari? Gente, que absurdo. Então, se o cara dá uma declaração dessa, como a do Juliano deu, aí o que faz? A imprensa vai analisar, o torcedor vai analisar, os jogadores vão analisar. E vão chegar à conclusão que essa postura do Juliano foi indecorosa. E foi. Então, Cari, vocês falam o que vocês quiserem falar. O problema não é nosso. A gente pergunta. Como o torcedor na rua, se abordar vocês, vai também perguntar. Ô, Cari, e aí? Tudo bem? Às vezes não pergunta, às vezes só deseja boa sorte e tudo mais. Mas se alguém perguntar, aí, Cari, tudo bem? Como é que é? Vamos subir. É uma pergunta. se você, do fundo do seu coração, disser o torcedor o seguinte, olha, vai subir, mas assim que subir eu vou embora porque eu não aguento mais vocês, é um direito seu de falar isso. E vai ser um direito do torcedor chegar para os amigos dele e falar assim, vocês não fazem ideia do que aconteceu. O que aconteceu? Encontrei o Cari na rua e perguntei para ele, professor, vai subir. E aí? Ele falou para mim, vai, e eu não vejo a hora disso acontecer para eu ir embora porque eu não aguento mais vocês. O cara vai ficar indignado. Entendeu? Então você fala o que você quiser, Cari. O problema não é nosso. O jornalista vai lá para perguntar. E se cada torcedor tivesse a oportunidade, também faria perguntas. Entendeu? A gente apenas analisa as falas das entrevistas, como analisa o jogo de futebol. É a nossa produção. E tudo isso está no mesmo pacote. O jogo e as entrevistas. Tudo isso faz parte do mesmo pacote. então vocês assumam o que vocês falam e falem o que vocês quiserem. Se vocês falarem obviedades, vão ser taxados e vazios. Ponto, sentou aqui de novo e falou óbvio. Não disse nada com nada. A gente vai dizer. Agora, se você falar algo infame, como o Juliano falou para o Miguelito, do Miguelito, depois do jogo, vocês serão condenados por isso. falem o que você quiser, ô carinho. Não vai ser nós, imprensa, torcedores ou ex-jogadores que vão determinar para que lado vocês vão. Vocês fazem o que vocês acharem melhor. Vocês são adultos. Vocês são adultos. Todos maiores de idade. Façam o que vocês quiserem fazer. Agora, pense no que vocês vão fazer. Se vocês falarem obviedades, serão taxados vazios. Se vocês tiverem uma conduta infame, vão ser taxados dessa maneira. Deu para entender, carinho? Então, escolha o caminho que você quiser escolher. O problema é seu e não nosso. é seu e não nosso.